Breaking News, trago pra você informação bombástica que pode ajudar a colocar o Bolsonaro na cadeia, porque eu vou falar pra você. Onde estão as joias masculinas que não foram detectadas pela Receita Federal? Já sabemos que elas existem, que são mais caras que as joias femininas, que dão 16 milhões de reais, 16,5 milhões de reais. Onde é que estão? E segundo informações de hoje cedo do Tio Rei, essas joias já foram encontradas, já se sabe onde está, é diferente de foram encontradas. E pra você que ficou aqui até agora, eu vou até dar um bônus, tá? Um bônus. As investigações oficiais já estão mirando negociações que podem ter servido como base para esse recebimento, essa propina. Porque até agora, você não tinha ninguém oficial falando assim, olha, vai ter uma investigação também pra ver se essas joias são propina. A conversa até agora era de contrabando. Então agora eu tô te dizendo, a investigação oficial vai revisitar as últimas vendas de propriedades, privatizações, pra ver se não pode ser propina. Então você já ganhou o dia assistindo essa notícia aqui, né? Dá o like, se inscreve e compartilha. Muito bem, então vamos recapitular o que foi que aconteceu. Se você não tava em Marte, acompanhou aí, através inclusive do nosso canal, o último dos esquemas de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro, protagonizados pelo próprio Bolsonaro. O último porque não foi a única vez que isso aconteceu, inclusive de forma muito semelhante, dependemos de um servidor de carreira lá atrás, que foi exposto na CPI da pandemia, inclusive, pra que não houvesse um escândalo de corrupção de um dólar por dose de vacina no esquema lá de propina, né? Envolvendo Ricardo Barros, Bolsonaro e tudo. A gente já viu isso acontecer. Dessa vez o que foi? O Bolsonaro simplesmente recebeu um presente fora de qualquer padrão, de qualquer base, que se queira fazer de comparação aqui no Brasil com outros presidentes, ou até mesmo com o presidente dos Estados Unidos. Ele recebeu, até agora que se tem documentos, 16 milhões e meio, mas pode ser 40 milhões. Pode ser no sentido de que é, a gente só falta bater o martelo final, mais de 40 milhões. Em propina, se você considerar os pacotes de presente de joia feminina e de joia masculina. Isso, tipo, não chega nem perto, não dá nem pra comparar com presentes recebidos, por exemplo, pelo Obama e pelos presidentes norte-americanos, quando foram visitar os mesmos caras que deram esse presente pro Bolsonaro. Os Estados Unidos têm base lá na Arábia Saudita, a maior base fora dos Estados Unidos, uma das maiores, é lá na Arábia Saudita. Os caras foram lá e não receberam um presente tão importante, tão caro. Mas, tipo, não chega nem perto, não chega nem de 3 milhões pra frente. O Bolsonaro recebeu 16 milhões e meio só de joia feminina. E é óbvio que não existe refeição grátis. Ah, Errone, mas os caras brotam dinheiro debaixo da terra, mas você acha que são um otário? Vai lá e pede dinheiro pra eles. Ah, mas eles gostam do Bolsonaro. Por quê? Essa é a pergunta. O que faz eles gostarem tanto do Bolsonaro? Será que o Bolsonaro é uma espécie de traidor que facilitou a venda da Petrobras, das refinarias da Petrobras, pra que eles pudessem comprar a preço de banana? Será que o Bolsonaro é o mega cupom de desconto do que não é dele? Essa é a pergunta que fica. Pra além da desconfiança acerca do valor, a forma como tudo aconteceu não deixa nem desconfiança. Ela é flagrante, como tudo que o Bolsonaro faz. Eles receberam um cavalinho, tiraram foto com o cavalinho e nos bastidores escondidos entupiram de joias muito mais caras que o próprio cavalo. E tentaram trazer de uma forma tão grosseira e estabanada que quebraram a joia do cavalo. Então, eles receberam esse negócio que não tem documentação, tá? Tem documentação de que o cavalo foi dado. Mas de que a joia foi dada, não tem nada até agora que diga assim, Arábia Saudita está dando esse presente para o Bolsonaro, por abismo. Não tem. Não tem. Então, eles arrumaram essa joia lá, de alguma forma, e entucharam dentro do cavalo e tentaram trazer escondido aqui pro Brasil. O pacote de joias masculina passou. O pacote de joias feminina não passou. Desde que esse pacote de joias feminina foi pego, todos os recursos do governo federal foram mobilizados pra destravar essa joia lá. E não foi pra trazer oficialmente como presente pra presidência da república. Foi pra trazer para o Bolsonaro, para uso pessoal do Bolsonaro. Tanto que esperaram até o último instante do mandato dele, depois que ele tinha perdido, pra ver se tentavam pegar esse dinheiro lá. Não é nem joia, é dinheiro. E aí, quando não conseguiram, de jeito nenhum, tentaram dar um migué com a joia masculina. Então, é o que depõe principalmente, pra além do valor fora de base, pra que isso seja um esquema de corrupção, a proximidade com a venda das refinarias, que aconteceu uma semana depois do recebimento da joia. O Bolsonaro estava conversando com a embaixada, jantando lá, enquanto a negociação do contrabando das joias acontecia. E, por fim, a forma como eles tentaram, desesperadamente, pegar a joia lá pra que não virasse exatamente o que virou. Um escândalo de polícia, pra que todos soubessem da joia e a joia tivesse que, inevitavelmente, ir parar na presidência como um acessório da presidência. E não algo particular dado ao Bolsonaro. Eles mandaram, por exemplo, pra que você tenha ideia, ofícios do próprio gabinete presidencial determinando que o militar, o Mauro Cid, militar, coronel, encarregado de ordens do Bolsonaro, determinou que o militar fosse lá dar carteirada pra tentar pegar essa joia. Não conseguiram, porque teve um servidor que eu chamei de heróico aqui e que não cedeu a pressão. Então, um abraço pra todos os servidores de carreira que colocam a sua vida em risco e colocaram durante o governo Bolsonaro. Bom, mas Rony, você falou, falou da joia feminina e a joia masculina. E se eu te falar que quando eles, eles ficaram, né? O que que é a dinâmica? Eles pegaram a joia masculina e falaram, vamos tentar destravar a feminina. Segura a masculina aí. Se der uma merda, se cair na justiça, a gente pega a masculina e devolve. Opa, tá tudo quente, houve um equívoco. O técnico do João sem braço. Mas como ficou na receita um tempão, várias tentativas, até a forma de tentarem devolver a joia já era criminosa. Mas o que aconteceu? Lá, depois de muitas tentativas, 13 meses depois da joia no Brasil, 13 meses depois da joia no Brasil, chegaram com essa caixa. A caixa foi entrega por um servidor especial do Ministério ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Planalto. Então, preste atenção. Já ali em... Ou que dia? No dia 29 de novembro de 2022, depois da eleição, depois que o Bolsonaro já sabia que seria expulso do Palácio do Planalto e que não teria nem aquele golpe, eles decidiram apresentar as joias ao Palácio. Do jeito que deveriam ter feito no primeiro instante lá da receita. Ambos os kits. Mas apresentar só a masculina. Pra você ter uma ideia. Apresentar só a masculina. Então você fala assim pra mim, mas então acabou, né? A masculina tá lá no Palácio. No mesmo dia em que apresentaram a joia masculina, pra documentação histórica, o Bolsonaro recebeu a joia. Lógico que ele deve ter solicitado. A caixa de joias foi até ele e... Sumiu. Carregou. Tá com ele. A documentação mostra que o último a receber a joia foi o Bolsonaro. A joia, repito, segundo o Reinaldo Azevedo, divulgação de matérias de jornais hoje, a joia masculina está com o Bolsonaro. Ele roubou esses 16 milhões, 17, 20 milhões que valiam a caixa masculina. Enquanto tentava roubar a feminina. Esse é o presidente, me chama de corrupto, porra. Aquele presidente que o Ciro Gomes, que esteja com Deus a esse momento, dizia que era o ladrãozinho vagabundo de roubar bilhete de gasolina. Esse presidente. Roubando do mesmo jeito, só que com valores muito acima disso. Então, para que você tenha ideia de que há uma certa certeza de que essa joia está com o Bolsonaro, a não ser que seja mais uma vez um plano para despistar as pessoas, que eles fazem isso, né? Existe um formulário que o Bolsonaro tem de preencher para pegar as joias. E no formulário tem lá, você está vendo a joia B, especificamente, visualizando. Confirmação visual aí, está ok? Aí ele confirma que está com a joia, que viu a joia, que o pacote está lá. Então, ele pega o pacote e o pacote some junto com o Bolsonaro para os Estados Unidos. É suficiente para você ou não para colocar esse cara na cadeia? Bom, como eu disse lá no começo, As investigações agora, elas vão revisitar essas compras e vendas, essas últimas negociações do Palácio do Planalto, para averiguação de esquema de corrupção. Sim, eu vi na CNN o registro de que não será mais somente essa questão de contrabando, que eu sei que estava te incomodando, né? Só fala em contrabando, só fala em contrabando, quando você sabe que provavelmente isso será a propina. Tá beleza? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, a gente volta mais tarde, um abraço, até mais, fui!